E vamos com um vídeo mais que especial para vocês que amam os carros clássicos da Fórmula 1, principalmente o som dos motores. Começou hoje o festival Goodwood e já tivemos McLarens clássicas na pista e até o Emerson Fittipaldi na McLaren, no qual ele foi bicampeão mundial da Fórmula 1. Então eu vou falar pouco aqui nesse vídeo para deixar vocês curtindo o som desses motores. E se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar ele para os outros amigos que vocês também sabem que amam os carros clássicos. Voltamos em breve, forte abraço e aproveitem o vídeo. Fórmula 1 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.